Bom, o chocolate pode aliviar a ansiedade e ajudar a combater o estresse, mas pra isso você precisa comer o chocolate na hora certa. O chocolate tem substâncias que causam a sensação de bem-estar. Uma delas é a fenil etil amina. E essa substância é uma das substâncias que o nosso cérebro produz quando ele se encontra apaixonado, quando o indivíduo se encontra apaixonado. Essa engenheira de alimentos pesquisa o chocolate há 20 anos. Ela diz que o magnésio presente nas barrinhas ajuda a manter o bom humor. E um pedaço, nos horários certos, também combate o estresse. O cacau, se consumido logo pela manhã e no finalzinho da tarde, que é exatamente quando nós temos os picos de cortisol, que é a substância que provoca o estresse, o chocolate alivia um pouco o estresse. Seja pelo sabor, pelo aroma ou pela aparência, o chocolate desperta em muita gente essa paixão, esse desejo, algumas vezes incontrolável. Não é à toa que já foi chamado até de alimento dos deuses. Ele me dá uma sensação de felicidade, principalmente nos momentos de estresse, principalmente nos momentos de TPM, ele me alivia os sintomas e me faz esquecer um pouco dos problemas. Fazendo pensar só na sensação de estar comendo ele. A dica, para não exagerar, é acalmar a ansiedade fazendo exercícios e tomar bastante água. Muitas vezes o cérebro, ele necessita de água e nós interpretamos como necessidade de alimento. Para não engordar, o ideal é comer 6 gramas por dia, o equivalente a um quadradinho. Não consigo parar na sexta grama, não. Sente um pouquinho, um pouquinho mais, bem mais. Obrigado. Obrigado.